Fala aí pessoal, tranquilo? Sou o meu Silva na área, fazendo aqui mais um vídeo aí antes e depois do motor de uma Honda Elite Vou dizer que o motor que a gente trouxe para fazer a troca da carcaça, ele comprou a moto de leilão, né? Só que ela veio com a parte do suporte do motor quebrado, justamente ao lado direito de quem olha, né? Isso, lado direito, quebrado Justamente onde sustenta a parte do escapamento, só que o seu lado direito aqui está quebrado, onde sustenta o motor no chassi da moto É para ela geral usando o banho e trocar essa parte aí que já está aqui Justamente foi essa orelhinha aqui que quebrou, tá vendo? Vou fazer um antes, esse é o antes, certo? Já desmontei bastante partes aí, ó Toquei, retirei, sou obrigado a retirar o óleo fluido, né? Retirei o óleo aqui da caixa de engrenagem para ver se tem algum vazamento também, aproveitar já que vai lavar, né? Lavar e fazer a lavagem completa do motor E aí trocar essa parte depois com a mão de tensão Beleza? Não vou conseguir mostrar todas essas etapas, porque já tem um vídeo sobre isso no canal Mas eu vou fazer esse antes e depois mostrar para vocês, beleza? Motor aberto Essa parte aí do cilindro Aqui vocês estão vendo é o pistão, ó Bem carburizado, tem que descarburizar ele Corrente de comando, certo? Cabeçote Essa parte branca Essa válvula branca é a válvula de escape Lavar, tá vendo? Lavar o motor para colocar a outra parte Soltar o cavalete ainda, tá vendo que ele está derramando óleo Lavar bem Para que A cola, né? Lavar bem para que a cola Ajunta, né? Se una certinho nas duas partes aí E não tenha esse esvazamento aí Em excesso Motor limpo Praticamente limpo, né? Montada a carcaça Vedado, né? Agora é só terminar de lavar, limpar Caixa de engrenagem limpa também Vedada, só lubrificar depois Aqui é só descarburizar o... O cabeçote Limpar o CVT E montar Não sei se eu consigo mostrar para vocês Cilindro limpo Descarburizado Foi descarburizado Ainda vou dar um talento ainda No cabeçote Na limpeza E fazer o assentamento de válvulas Trocar retentores Pistão Descarburizei A carcaça está limpa A parte do CVT limpa Toda a carcaça inteira limpa Bomba d'água Limpa Tirei... Precisei tirar esse exército de silicone E colocar aqui Estator limpo Bomba de óleo Bomba... A bomba de óleo Limpa A corrente está praticamente nova Só montar agora Carcaça limpa Só precisa limpar O... Comando de válvula Fazer a lubrificação dele Limpar a tampa Fazer a montagem Colocar juntas Colocar para funcionar E entregar para o cliente Beleza? Então está aí Essa aqui é a manutenção Praticamente uma retífica É praticamente considerada Uma retífica Porque foi trocado Toda a parte desse bloco Aqui Na parte Acho que é direita É a parte esquerda Olhando da moto De frente E a parte esquerda Olhando sentado na moto É a parte Direita Do lado direito Então essa é a parte Que precisou trocar E justamente estava com Essa orelhinha aqui Quebrada Você olhando a moto De frente Você olhando a Lidia De frente De frente para ela Foi substituído Esse lado Esquerdo Lado esquerdo aqui Se você sentar na moto Foi substituído Do lado direito Então Esse lado aqui Que foi substituído Porque justamente Estava quebrada Essa orelha aqui O cliente trouxe a parte Porque esse lado aqui Se tivesse quebrado Aí ele ia ter que fazer Uma solda Mandar fazer uma solda Ou ele ia ter que comprar Uma carcaça nova Com numeração do motor Porque aqui Tem a numeração do motor Então uma vez Quebrou essa parte Ou ele vai para a solda Para fazer a emenda Ou ele vai para Comprar na Honda Vai comprar um motor Dado baixa Para fazer o recadastramento Se fosse desse lado Então aqui Já foi trocado Colado Lavado Motor lavado Cilindro Pistão E anéis Limpos Cilindro limpo Cabeçote limpo Aí eu vou fazer O assentamento de válvula Vou mostrando Algumas partes Para vocês Do que Está sendo feito Aí eu vou fechar o motor E entregar para o cliente Ainda tem um banco Dele para fazer Eu preciso ver o filtro De De ar E Acho que é isso Beleza pessoal? Então Próxima etapa Eu mostro para vocês Aí O motor já pronto Fechado Beleza? Próxima etapa Fala aí pessoal, tranquilo? Chegou o chassis lá do motor que eu estou montando As carenagem lá, já está aqui na bancada Na plataforma, já para montar e colocar para funcionar e liberar para o cliente As carenagem estão tudo craquelada Esquentou O cliente falou que estava no tempo, sei lá como está a pintura Está bem zoadinha, bem craquelada, ruimzinha Então eu vou montar aqui, esse quebra-cabeça Aqui está parecendo um oficina, um desmanche Foi o PCX, lead, lead E ainda vai entrar mais uma lead para a oficina, para reparo Então está aí Fala aí pessoal, tranquilo? Vamos dar lead 2015 aí Vocês estão acompanhando o vídeo Acho que eu coloquei, estou postando, estou editando o vídeo aí para vocês Algumas partes Então o motor já foi montado Foi colocado óleo Arrefecimento Foi lavado o CVT, lavado o motor Foi trocado sapato de freio traseiro O cliente trouxe a sapato de freio dianteiro Pastilhas Trocadas bengalas A base de troca aqui A do cliente estava condenada já A bateria, eu coloquei uma daqui da oficina A bateria dele precisa ser trocada, substituída Lâmpadas precisa ver assim que eu montar a parte da frente Mas a do farol já precisa ser trocada também, se eu não me engano Filtro de combustível foi substituído Filtro de ar mantido Correia substituído O cliente optou por manter roletes e polia O radiador Tá legal Só que O radiador tomou uma pancada em algum momento aí Não aqui na oficina Já chegou assim E tá vazando Então ele esquenta e tá vazando Então a moto essa é uma 2015 Que o O cliente adquiriu No leilão Pequena a monta Ele vai fazer documentação e tudo mais O miolo da chave ele trocou É uma chave Tá até difícil de Encaixar É uma chave que ele mandou fazer Pra tudo funcionar Corpo de injeção Lavado Limpo Bom Funcionando As carenagens dela São essas O cliente vai mandar pintar Não sei se vai trocar Mas está bem judiada as carenagens Então está aí Funcionando legalzinho Falei com o cliente Falta A porca que fixa o motor Vai ser encomendado E as carenagens Vai faltar, se não me engano, alguns parafusos Que estão faltando Mas o cliente vai Encomendar Precisa fazer pintura A parte de pintura o cliente vai resolver Isso aí, tudo funcionando Está de novo no ar A carcaça dela eu falei para vocês aqui O lado direito Foi substituído O cliente trouxe aí Porque Quebrou Estava quebrado Uma das alças que segura Aqui no suporte Uma dessas alças aqui Do lado direito Foi quebrado O cliente trouxe aí A lateral direita Então o motor foi todo desmontado Para substituir essa lateral Então o cliente conseguiu a lateral Que é justamente a lateral Que não tem numeração Então o cliente trouxe aí Para fazer a substituição Então acho que Vocês acompanharam a saga aí Então não passo a passo Mas a rotina aí De lavagem Montagem Desmontagem Está pronta aí a moto A moto Só vai ser montada O kit De carenagem E ver com o cliente O que ele vai fazer A partir de agora Beleza? Então Serviço concluído Precisando Consertar Reparar Fazer preventiva Em scooter Honda Lead Ou outras scooters Só me procurar aí No meu Me procurar aí Nas minhas redes sociais E fazemos atendimento Sobre agendamento Beleza, pessoal? Abraços